Música Faz muito tempo que Cristo veio à terra Pra aliviar os nossos sofrimentos Fez muitas curas, libertou cativos Foi por amor, imenso amor Com alegria a todos proclamava As boas novas do seu novo reino Da vida eterna, aquele que aceitar É por amor, imenso amor Seu sacrifício não foi em vão Naquela cruz, a cruel provação Sofreu por mim, sofreu por ti Para nos dar a salvação Com passos firmes, Cristo caminhava Na Galiléia e em todo Israel Realizando grandes maravilhas Foi por amor, imenso amor Jesus, na cruz por nós morreu Jesus ressuscitado foi Jesus, reinando está no céu Jesus, em breve voltará Seu sacrifício não foi em vão Naquela cruz, na cruz Na cruz, a cruel provação Sofreu por mim, sofreu por mim Sofreu por mim, sofreu por ti Sofreu por ti, sofreu por ti Para nos dar a salvação Seu sacrifício, seu sacrifício Seu sacrifício não foi em vão Seu sacrifício não foi em vão Seu sacrifício não foi em vão Naquela cruz, a cruel provação Sofreu, sofreu por ti Sofreu por ti, sofreu por ti Para nos dar a salvação Sofreu por ti Legenda Adriana Zanotto